O maior show da terra já vai começar! É o show de piso e azulejo em balarote! São mais de 2 milhões de metros quadrados de piso e azulejo em 10 vezes! Sem juros no cartão balarote! Confira essas ofertas! Porcelanato 60x60, R$32,90. Piso LN, R$18,90. Revestimento extra, R$7,90. A maior quantidade e variedade de piso que você já viu! Com preços espetaculares em 10 vezes! Sem juros! Você não pode perder esse show! Balarote, sua casa em primeiro lugar! Balarote, sua casa em primeiro lugar!